Olá meninas, como vocês podem ver no título do vídeo, hoje eu vim trazer a receita do pão doce tradicional. Vocês vão precisar dos ingredientes, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 40 ml de óleo, 2 ovos, 1 colher de manteiga, 1 xícara de leite morno, 3 xícaras de trigo. E um fachê de fermento biológico seco. Vocês colocam todos os ingredientes no liquidificador, menos o trigo. Gente, eu uso esse fermento aqui, o biológico. É só um fachê de 10 gramas, equivalente a 3 tabletes de fermento. Só lembrando que botando o fermento biológico, vocês batem por mais um minuto. Depois de bater, vocês colocam numa tigela. Vocês vão adicionando colher por colher. Gente, depois que ele começar a desgrudar do fundo, vocês vão salvando com a mão. Porque com a folha aqui, com o puê não dá. Vou colocando de pouco em pouco. Gente, tá quase no ponto de salvar ela com a mão. Ó, tá começando. Deixando a mão um pouquinho. Deixando demais. Deixando demais. Pronto, ó. Gente, ó. Desgrudou da panela. Aí você só vai salvando na mão. Até desgrudar. A polícia do Manoel não chegou nem a dormir. É difícil. A polícia do Manoel não chegou antes. Eu não iaねぇ. Você sabia que estava acontecendo alguma coisa? Eu quis falar com a polícia, mas essa linda sucha. E não deixou. Nada disso. Dona Luz e eu dissemos que não se acima o seu parceiro. Esse é o ponto, gente, ó Esse foi o resultado Deu 14 pão Você deixa dentro de um fogão Ou qualquer lugar Pra poder fermentar durante uma hora E acaba Aí você deixa por uma hora no fogão E quando terminar de uma hora fermentado Você tira, aqueça o fogo Entre 200 graus 200 graus E pode Passar durante 30 minutos Dependendo do seu forno O meu aqui dura 30 minutos Ai, olha o resultado Primeira vez Gente, esse foi o resultado Espero que você tenha gostado Dê um joinha no vídeo E se inscreva no canal Beijos Até o próximo vídeo